Garota O sol abraça o meu corpo Meu coração canta feliz Eu dou a volta, pulo o muro Mergulho no escuro Sarto de banda Na Califórnia diferente, irmão É muito mais do que um sonho A vida passa lentamente E a gente vai tão de repente Tão de repente que não sente Saudades do que já passou Eu dou a volta, pulo o muro Mergulho no escuro Sarto de banda Na minha vida ninguém manda não Eu vou além desse sonho Garota, eu vou pra... Califórnia Viver a vida sobre as ondas Você artista de cinema O meu destino é ser estar Yeah Dar o tempo vou pra Califórnia Viver a vida sobre as ondas Você é artista de cinema O meu destino é ser e estar O vento beija meus cabelos As ondas lambem minhas pernas O sol abraça o meu corpo Meu coração canta feliz